Em 2003, o Instituto de Engenharia realizou o workshop O Abastecimento de Água da Macro Região de São Paulo Perspectivas a curto, médio e longo prazo Durante dois dias, técnicos do Instituto de Engenharia, do Governo do Estado e da Sociedade Civil Discutiram a complexidade do abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo Aquele encontro se deu sob um cenário de crise de abastecimento de água Devido a uma seca histórica das maiores dos últimos anos Do leque das recomendações que emergiram daquele encontro Destacou-se como uma das prioridades a efetiva necessidade de proteção dos mananciais Que abastecem a bacia do Alto Tietê Para debater esse tema, encontram os presentes O engenheiro João Francisco Soares Vice-diretor do Departamento de Engenharia Ambiental e Energia do Instituto de Engenharia Engenheiro Júlio Cerqueira César Neto Coordenador da Divisão de Engenharia Sanitária do Instituto de Engenharia E presidente da Fundação Agência da Bacia do Alto Tietê Iniciaria o debate perguntando ao Júlio Como se tem evoluído a questão de proteção das áreas de mananciais na bacia do Alto Tietê Bom, Cavalcante, esse problema da proteção dos mananciais é um dos problemas mais graves Que nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo Ele é causado por um outro problema Ele é função do processo de desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo Especialmente no que diz respeito ao uso e ocupação do solo E que se processa de forma absolutamente desordenada Inclusive penetrando em áreas de proteção E criando problemas de toda a ordem para o abastecimento de água E a evolução do problema da proteção de mananciais Está evoluindo, continua, sempre evoluiu e continua evoluindo de forma absolutamente negativa Por quê? Porque o uso e o uso e a ocupação do solo continuam a acontecer Da mesma forma que sempre aconteceram De maneira desordenada Especialmente entrando nessas áreas de proteção de mananciais Como tem acontecido Um dos problemas mais críticos que nós temos hoje aqui São os mananciais do Guarapiranga e Billings Onde a mancha urbana praticamente já cercou o manancial E o principal não é na situação que ela está hoje O principal é que ela continua evoluindo nesse sentido Sem que nenhum tipo de providência tenha sido tomada No sentido de reverter essa situação Essas são as grandes preocupações que nós temos hoje em São Paulo É tentar um meio de reverter esse tipo de coisa Nós, só para vocês terem uma ideia de números A região metropolitana tem 18 bilhões de pessoas Todo mundo sabe disso E as perspectivas para os próximos 20 anos É mais 4 a 5 milhões de pessoas Então a grande pergunta que se faz é Aonde se vai colocar mais 5 milhões de pessoas Numa área que já está totalmente congestionada Como a nossa, totalmente impactada E eu diria o seguinte Que se não se conseguir reverter Esse processo de desenvolvimento desordenado E com a evolução das manchas urbanas Que estão ocorrendo hoje Eu sei onde é que vão ficar esses 4 a 5 milhões de pessoas Com certeza Guarapiranga Billings e Alto Tietê e Montanha da Peia Ô Júlio, você diria que a lei de proteção de mananciais Promulgada na década de 70 Teve na realidade um efeito perverso Sobre a questão da proteção efetiva dos mananciais Principalmente Guarapiranga e Billings? Com certeza teve Porque os terrenos dessas duas bacias Se desvalorizaram Com as exigências, com as restrições Que eles ficaram sujeitos de uma hora para a outra Eles passaram a não ter valor E não tendo valor foram as áreas preferidas Para as invasões E estabelecimento dos loteamentos clandestinos Ô João Francisco Não sei se você chegou a ver nos jornais de ontem Mas houve uma ONG que disse que o trecho sul do Rodanel Iria impactar a Billings Que perderia um percentual maior ainda de espelho d'água Devido ao assoreamento Uns valores até exageradamente considerados Isso foi até contestado pelo governo do estado Dizendo que havia evidentemente exageros nisso O que você acha da questão do Rodanel Como um indutor de ocupação? Eu concordo perfeitamente com o que você colocou Que já está colocado por alguns técnicos nos jornais de hoje E principalmente naquilo que foi colocado Na reunião do Concema Pelo nosso secretário de Meio Ambiente José Goldenberg Que a coisa não é bem Como alguns querem colocar Essa perda de capacidade da Billings A perda de capacidade da Guarapiranga em percentuais Alguns citam aí 50% realmente não tem sustentamento com os dados E não se pode brigar com os dados Você pode discutir, dialogar, trocar ideias Na interpretação de um dado Mas contra ele não se pode brigar Agora Se nós verificarmos a necessidade De que esta obra seja realizada Através de inúmeras colocações Inúmeros seminários Inclusive aqui no nosso instituto Você sabe O Júlio também sabe Nós tivemos já uma série de discussões De mesas redondas Um seminário E o Instituto de Engenharia já emitiu Inclusive um documento Que foi distribuído A todas as entidades Ao governo À sociedade civil Onde ele coloca claramente Que não se deve discutir mais A necessidade A filosofia da execução De um rodoanel na região metropolitana O que se deve Que se temos a obrigação Todos nós técnicos O Instituto Como todas as entidades responsáveis Pela gestão de recursos hídricos Na região metropolitana É quais são Ou quais serão As medidas Que devem ser tomadas Para se mitigar Esta situação Agora Só para terminar Eu gostaria de lembrar Que o assoreamento É um fenômeno Às vezes Natural Então É evidente Que qualquer intervenção Que se tenha que fazer Na natureza Medidas mitigatórias Voltando ao rodoanel Devem ser tomadas E existe No projeto do rodoanel Uma série delas Que nós devemos Acompanhar Fiscalizar E cobrar Mas não se deve Do meu ponto de vista Discutir A validade Da implementação Do projeto Naquele seminário Que o Instituto de Engenharia Promoveu Em 2003 Se tinha chegado A conclusão De que em termos De abastecimento De água Na região metropolitana De São Paulo Oferta e demanda Praticamente se equivaliam A Sabesp Está colocando Em operação Duas das represas Do Alto GT Que é Piritiba E Paritinga Que elevarão Em 5,7 metros Cupos por segundo A oferta de água Para a região metropolitana De São Paulo Esse ano Se deu A renovação Da autórga Do sistema Cantareira Cuja água É também Reivindicada Pelas populações Abrangidas Pela bacia Do Piracicaba Jundiaí Houve um acordo De forma tal Que a Que se deixaria Para essa bacia Uma determinada Vazão de água Para que pudessem Para que pudessem Ser utilizada A minha pergunta É a seguinte Com a questão Da oferta e demanda Praticamente se equivalendo E se liberando Água para A jusante Apesar dos 5,7 metros Cupos por segundo Devido a Biritiba E Paritinga Como é que fica A disponibilidade Hídrica Da bacia Do Alto GT Para atendimento Da população De São Paulo Agora E nos próximos anos Bom, com relação Ao problema Da autórga Do sistema Cantareira Para a bacia Do Piracicaba Está fixado Agora A autórga Foi feita Por mais 10 anos Por mais 10 anos Existe uma regra Operativa Onde se Em condições normais 31 metros Cupos por segundo Vem para a região Metropolitana De São Paulo E 5 metros Cupos por segundo Vem para a bacia Do Piracicaba De maneira que Essa regra Está fixada Só que se introduziu Um sistema De controle Agora Que não existia Antes Mas que agora Passou a existir Que é um cálculo Matemático Extremamente complexo E que diz o seguinte Toda vez que O sistema hidrológico Funcionar abaixo Das condições históricas Normais Haverá uma diminuição Nesse abastecimento E essa diminuição No abastecimento Ela será proporcional A São Paulo E a bacia do Piracicaba De maneira que O nosso manancial Agora Sistema cantareira Para a região Metropolitana De São Paulo Ele é no máximo De 31 metros Cupos por segundo Podendo ser menos Em função De crises hidrológicas Que venham a correr No problema Então É um manancial limitado Com possibilidades De diminuição E não pode também Ter aumentos Porque O sistema Cantareira Ele tem instalações Que só podem transmitir Essa vazão Então Esse é um É um dos problemas Outro problema Que você falou É o do Sistema Do sistema Produtor Do alto Tietê Como você disse No começo Você viu que A situação Do abastecimento Da região Está Exato Você falou ainda Com um pouco De otimismo De que A demanda É igual A disponibilidade Já não é bem assim A demanda De água É maior Do que a disponibilidade Já era Em 2003 E nós já estamos Em 2005 E ela é maior ainda Quer dizer Existe um déficit No sistema De produção De água Na região Metropolitana De São Paulo Em função Da demanda De água E De acordo Com as previsões Da Sabesp Esse sistema Do alto Tietê Deveria entrar Em operação Em 2005 E essa É a primeira Gota d'água Que a região Vai receber Na situação Em que ela se encontra Com demanda maior Do que a disponibilidade Então até que Essa gota d'água Venha A aumentar A disponibilidade De água Nós vamos ter Uma situação Cada vez mais Crítica No abastecimento Vale lembrar Que também Uma série De estudos Os grupos Que se reuniram Na ANA O pessoal Da E Que recebeu Incumbência De ter Ter uma participação Bastante Forte Nesta Nesta Renovação Da autógrafo Ela levou Sim Pela primeira vez Como muito bem Colocou o Júlio As necessidades Do Nós chamamos Do PCJ Da bacia do Piracicaba E embora A autógrafo Seja por 10 anos Né Júlio Mas ela também Tem um item Uma cláusula Que permite Que antes dos 10 anos Ela seja revista Em função De fatos Novos Que poderão Ocorrer Um desses fatos Poderá ser Evidentemente Novos Feitos De aumento De invasão Para o PCJ Então essa Autógrafo Ela tem condições De embasada Em fatos Novos Que podem ocorrer Nos próximos 3, 4, 5 anos Ser Reformulada Antes Do seu prazo Agora Um ponto Importante Já que nós Temos aqui Sempre como Um Um Marco Para o Instituto De Engenharia Para o nosso Departamento Para a divisão De Engenharia Sanitária Que foi O seminário Do abastecimento Da macro região Realizado Como você colocou Na abertura Da Da nossa fala Em novembro De 2003 Esse seminário Ele Trouxe A tona Pela primeira Vez A história Do volume Morto Por que Eu estou Dizendo isso Porque agora A nova Outorga Para o sistema Cantareira Ela Incorporou Formalmente A existência Desse volume Desse volume Capacidade Capacidade de reservação Do sistema Cantareira E que realmente Possibilitou Que nós não Tivéssemos sim Um racionamento Que nós Conseguíssemos Passar aquela Estiagem Perversa Do ano Retrasado De uma Forma Não Tão drástica Ocorreram Racionalizações Foi por pouco Foi por pouco Foi por pouco É bom lembrar Que o sistema Cantareira Chegou No mês De janeiro De 2004 Um pouco Mais de 1% Da sua capacidade Ainda não Incorporado O famoso Volume morto Mas mesmo Que se fosse Incorporado E se nós Não tivéssemos Uma reversão Razoável Digo razoável Do ciclo Hidrológico Porque nós Tivemos Chuvas Realmente Muito Boas No começo Do nosso Ciclo Das chuvas Mas Não foram Todos os meses Nós temos Levantamentos Que estão No site Da Sabesp De domínio público Nós notamos Que já existiram Mês Ainda no período De chuvas Que está Terminando agora Porque nós estamos Entrando no período De estiagem Em que As chuvas Não foram Tão copiosas Assim Foram Em alguns meses Se não me falha Juro Você se lembra Se é fevereiro Ou março Acho que mês de fevereiro Desse ano Nós tivemos Chuvas Bem abaixo Especialmente No sistema Cantareira A Cavalcante Bem abaixo Da média História Março Abril e maio Março Abril e maio Por exemplo Nós estamos No mês de maio Hoje até Eu procurei ver No site Da Sabesp Nós estamos No mês de maio No sistema Cantareira Com 0% De chuva Em relação A média Histórica Do mês Hoje nós já estamos No dia 18 Bom Tudo pode acontecer Mas então É só para Finalizando Lembrar que A situação Crítica Do sistema De abastecimento De água Da região metropolitana Ela foi um pouco Amenizada Mas ela ainda É preocupante Ela ainda É grave E exige Uma série De ações Urgentes Por parte Das entidades Responsáveis Pelo gerenciamento Operação Desse sistema O Júlio A Sabesp Encomendou A questão De dois anos Atrás O plano diretor De abastecimento De água Da região metropolitana De São Paulo Esse plano diretor Está em fase De conclusão Parece que Não é disponível Não se sabe Exatamente Quais são As recomendações Quais são As conclusões A menos que Você tenha Alguma Informação Que possa ser Dada Desde que Começamos A nos preocupar Com o problema Do gerenciamento Quando foi criada A agência Da bacia hidrográfica Do OTT Uma das grandes Preocupações Que nós tivemos É um relacionamento Civilizado Com a Sabesp Porque a Sabesp Em termos de recursos Índicos Na região metropolitana É responsável Por 90% Disso Então não é possível Que nós pretendamos Gerenciar Esses recursos Índicos Sem a participação Da Sabesp Sem a parceria Da Sabesp E tivemos Excelentes Resultados Nas nossas gestões Tanto que nós temos Um sistema De comunicação Em tempo real Com a Sabesp Onde eles nos fornecem Todas as informações Que são precisas Para os nossos trabalhos Com relação O plano diretor De abastecimento De água Realmente Eles têm contratado Esse plano Que até hoje Eles não concluíram Oficialmente Para divulgação Mas eles expuseram Esse plano A nosso convite Diversas vezes Lá na bacia Do Alto CT Onde nós conseguimos Nós dispomos De todos os dados Desse plano diretor No nível Em que eles se encontram Hoje Tanto que aquela Informação Que eu dei De que há Esse déficit De abastecimento Não fui eu Que criei Foi a Sabesp Que me deu Eu estou usando Os dados Que a Sabesp Tem com relação A esse problema Então nós dispomos E conseguimos Toda a situação Do que a Sabesp Pretende Em plano De abastecimento De água Para a região Existe uma situação De curto prazo Que é aquela Que nós já conversamos Agora há pouco Que é o problema Da utilização Das duas barragens Do sistema Alto CT Que corresponde Mais 5,7 metros Por segundo E que é fundamental Para afastar Uma crise No abastecimento Que pode ocorrer A qualquer momento E essas barragens Já estão em processo De enchimento Porque parece que Houve uma Questiúnculo ambiental Que impediu Durante muito tempo Que houvesse O enchimento De uma delas Pelo menos É, houve Houve realmente Uma série de dificuldades No processo Alguns obstáculos Foram superados A barragem De Paraitinga Já está Já está enchendo Já está enchendo Há cerca de 2,3 meses Já está com Uma boa Porcentagem Do seu volume Reservado Coisa da hora De 25% Já E a barragem De Biritiba Foi terminada Mais recentemente Mas também Já obteve A licença De operação E já está Sendo feitas obras Para o fechamento Da barragem E o seu próprio enchimento Mas o que eu estava dizendo É que é possível Que essas barragens A Paraitinga Já está enchendo E a Biritiba Mais um pouco Fecha a barragem Começa a encher também Então É aquele paradoxo Nós vamos É possível Que nós tenhamos Esse ano ainda Até o fim do ano Vamos dizer O começo da estação Jovoz Água nessas duas barragens Disponíveis Porém que não vão Poder ser utilizadas Porque não existe Tratamento adequado A Sambesco ainda Não contratou A estação De tratamento De água A ampliação Da estação De tratamento De água De 10 metros Para 15 metros Por segundo Para receber Essas águas excedentes Então é possível Que até que a gente Tenha água Mas que não possa usar Por isso é que Esse cronograma De utilização efetiva Desses 5 metros Por segundo Que são absolutamente Fundamentais Para superar Uma crise De abastecimento Elas não vão Certamente Entrar Não vão Ficar disponíveis Esse ano E nenhum ano que vem Provavelmente Só em 2007 Por causa Não das barragens Mas por causa Das obras complementares De tratamento E de ligações De água bruta E de água tratada Isso significa Que a capacidade De tratamento De água Aqui na região Metropolitana De São Paulo É praticamente A mesma Da época De 2003 Em que houve a crise Ou seja Não há disponibilidade De tratamento De água Adicional Adicional Nenhum Nenhum Exatamente A situação Por isso que eu digo Ela já estava Relativamente Deficitária A produção Em relação Com o consumo 2003 2004 Piorou 2005 Está piorando Por quê? Porque a demanda aumenta E não se coloca O fator limitante É o tratamento De água Não é propriamente A disponibilidade hídrica Que também é um fator limitante Mas o gargalo Está no tratamento De água No momento está Porque antes Estava nas barragens E no tratamento Porque era Esses 5 metros Segundo que vem Do sistema produtor Estava em construção Porém uma parte Desse sistema Está ficando pronto E a outra não Então não vai se poder Utilizar realmente Essa água No prazo Em que se desejava Que se fizesse isso Que é o prazo Urgentérrimo Por causa Da possibilidade De termos problemas De abastecimento Sérios Daqui para frente ainda Quer dizer A situação Não é só não confortável A situação Eu poderia dizer Que é preocupante É realmente preocupante Porque nós podemos Ter problemas De abastecimento A nossa situação Não é nada confortável E não há perspectiva De contratação Dessas obras São João Francisco Olha Cavalquete Eu realmente Fico às vezes Me perguntando O porquê Que essas obras Ainda não foram Contratadas Nem licitadas Nem licitadas Enfim Efetivamente Iniciadas Será que é problema De recursos Não acredito Não posso acreditar Por quê? Porque O recém publicado Balanço Da Sabesp Apresenta No meu ponto de vista Um certo paradoxo Na empresa O que eu quero dizer Com isso? Ele apresenta Para o ano passado 2004 Um lucro Lucro final Lucro líquido De 513 milhões De reais Se não me falho Na memória Já tendo Apresentado Em 2003 Um valor Que ultrapassou 800 milhões As informações Que nós temos É que Há movimentações Do governo Da própria Sabesp No sentido De obter Recursos Para essa obra Através De financiamento Da Caixa Econômica Mas No meu ponto de vista Eu acho que No ponto de vista De vários Nossos Colegas Essas obras Não podem esperar Financiamento De Caixa Econômica Porque elas são Absolutamente Necessárias E Face a esta Situação Apresentada Nos balanços Da empresa Quer me parecer Que Será que não dá Para tirar desse Lucro Considerável Alguns Milhões Recursos Para Se contratar Para construir Pelo menos De uma água Que já está sendo Armazenada Abordamos até agora As questões A curto e médio prazo Vamos falar A longo prazo Júlio Como é que está A questão Do abastecimento De água Da região metropolitana De São Paulo Prevendo-se Nos próximos 20 anos Como já falamos aqui O João Francisco Já falou Mais ou menos O plano diretor Da Sabesp Embora não seja Definitivo Mas já conhecemos Ele é muito Modesto Em termos De ampliação Da produção De água Na região metropolitana Não só Com mananciais Relativamente pequenos Como problemático Sobre uma série De aspectos Inclusive os aspectos Ambientais Para sua Concretização Primeiro que a agência Da bacia Que analisou Criticamente Esse projeto Achou que esse plano É muito modesto E que a região Metropolitana De São Paulo Dada a sua importância A sua grandeza Os problemas Envolvidos Ela mereceria Um tratamento Com um pouco Mais de folga Esse sistema De produção De água Precisa ter Alguma folga Esse plano Que a Sabesp Está feito Com Absolutamente Praticamente Sem folga Então não tem Recurso E um sistema Desse porte Precisa ter Alguma flexibilidade Da sua operação Para poder Atender As necessidades De uma população Desse tamanho E a nossa proposição A gente analisou Esse tipo De problema E achou Que deveria Ser procurado A introdução De um manancial De maior porte E com menos problemas Para o futuro Analisamos diversas soluções E sugerimos Inclusive Já a Sabesp Já conversamos Com a Sabesp Sobre isso A nossa opinião De que nós temos Que ter um manancial De maior porte Para o futuro E esse maior porte Nós estamos propondo Que seja O reservatório França Na vertente Oceânica Do Rio Juquiá E esse reservatório Ele regulariza 20 metros Cruz por segundo Numa posição Extremamente favorável Para o desenvolvimento Da região metropolitana De São Paulo Ele pode ser recalcado Até uma cota De 804 Alta Que pode depois Distribuir essa água Por gravidade Para uma região Que hoje ainda É carente Que é a região Oeste da cidade E que hoje ainda Não tem nenhum reservatório Se você analisar A posição Desse manancial E de colocar 20 metros Cruz por segundo Nas condições Que isso é possível Fazer Você vai verificar Que todo o sistema Vai ficar muito mais Equilibrado Sob o aspecto hidráulico Do que ele é hoje Quero agradecer A presença Do engenheiro Júlio Cerqueira César Neto E do engenheiro João Francisco Soares Nesse debate Que como todos percebem É bastante polêmico E o assunto é vasto Voltaremos a ele Em outra oportunidade Tchau Tchau